Desculpa, Isabela. A lavanderia atrasou, e as toalhas não chegaram ainda, e as sobras de ordem já terminaram também. Ah, deixa. Tudo bem. Eu me viro com essa aqui mesmo. Tá. Ah, Eric. Eu soube o que você passou no teste do comercial. Parabéns. Ué, o que foi? É sobre esse comercial, Isabela. Eu não sei se eu devo fazer ou não. Por quê? Ah, você lembra da história da revista que eu saí na capa? Então, eu não quero mais esse tipo de rolo pro meu lado. Só que, por outro lado, tem o lance da grana que eu já soube que é um dinheirinho razoável. Então eu tô meio indeciso. Eu já até escrevi uma carta pra Cassandra pra ver se ela me dá uma luz. Só que o brother falou uma coisa, e com razão. Até chegar a resposta já passou a oportunidade. Aí eu fui falar com o seu Nabuco, né, mas eu não falei claramente o que que era. Então ele não... ele não entendeu. Aliás, ele não me deu muita bola. Pra falar a verdade, Isabela, eu também não entendi muito bem o que que ele quis dizer, sabe? Ele falou um monte de coisa lá. Então, sabe, é isso. Eu tô... Tô muito enrolado. Não sei... Não sei o que que eu faço. Eu acho que eu entendo a sua dúvida, Ericles. Mas no caso da revista, eles invadiram a sua intimidade. Foi safadeza. O comercial, não. O comercial é puro e simplesmente trabalho. E a grana é bem-vinda, né? Ah, é? Ah, então. Se eu fosse você, fazia sim. Que engraçado. Você me fez lembrar a Cassandra agora. Vocês nunca se viram, mas são tão íntimos, né? É. A Cassandra é a pessoa que mais sabe da minha vida. Quando a gente escreve, Isabela, a gente tem mais chances de... De refletir. De dizer coisas que talvez... Sei lá, se fosse pra dizer pessoalmente, demoraria um tempão. É. Eu acho que eu devia me corresponder com o Romão de vez em quando. A Candelária acabou de me dizer. Estão lá os dois, sozinhos, trancados, na sala de testes há horas. Você mesma não disse pro Roberto se entender com a Vivian? Mas não aqui, na minha academia? No meu horário de trabalho? Poxa! Ora, deixa eles conversarem. Deixa eles resolverem. Acaba logo com essa história, por favor. Acontece que eu não tô conseguindo ver o fim dessa história. O Roberto tá completamente descontrolado com a gravidez da ex-mulher. Afinal, descobriram quem é o pai do filho da Vivian? Pelo que a Vivian diz, só pode ser da cegonha, né? Porque até pro Roberto ela confirmou que ela não transou com ninguém depois que se separaram. Bom, mas... Eu acho que você devia dar um desconto, não. O Roberto tem razão de se preocupar. Mas também não precisa se preocupar tanto assim, não é? Ele chegou e foi lá falar com ela direto. Nem falou comigo. O que será que tá acontecendo lá naquela sala? Paula Prata, aprenda a se controlar. Seja lá o que tiver acontecendo naquela sala. Se comporte como uma mulher adulta, não como uma criança insegura. Segura! Você ainda tá namorando com ele, Julio? Claro! Gente, olha como é que as mulheres atacam esse cara. Não, ele nasceu com o pingolim virado pra lua, né? É, pingolim quem tem é você, Fabio Figo. Eu, hein? Depois que nasceu virada pra lua, fui eu, tá? Porque nós podem ficar azarando, mas a dona do gato tá aqui. Olha, acho melhor você trocar a coleira pelas algemas, porque esse gato ainda anda muito arista, hein? Falar nisso, Fabio Figo, como é que anda o namoro da tua mãe, hein? Como é que é? Sabe o que é, meu amor? É que eu andei pensando. Eu achava que ele já tava separado há muito tempo, mas parece que não. 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 Claro, com essa história aí dele ser pai do filho da Vivian. Não. Como é que é? Ah, meu Deus, será que eu falei o que não devia? É... Eu não planejei engravidar, imagina. Logo eu, sempre privilegiei minha vida profissional. Não que eu não quisesse te dar um filho, Roberto, mas eu fiquei esperando o momento certo. Eu fui adiando, adiando, agora... Vivian, o nosso casamento naufragou por causa desse filho que eu sempre quis ter, sempre. E você não. Você sabia que essa era a minha maior vontade. E não. Como se eu pudesse ter um filho sozinho. Agora eu tô com 40 anos. Essa gravidez de alto risco é a minha última chance de ter um filho, cara. O médico vive tentando me acalmar, mas... Puro egoísmo. Puro egoísmo, Vivian. Eu sei que eu vou ter que abrir mão. Eu vou precisar de coisa na minha vida pra ter esse neném. Você teve tudo na mão. O que que aconteceu? Você mandou o casamento pelos ares. E agora? Que Deus me perdoe, mas essa... Essa criança aí, fora de hora... Sabe-se lá de quem? É quase um castigo. Castigo? Meus cambau. Sabe-se lá de quem? Uma ova. Esse filho é teu!